Fala pessoal, estamos de volta com mais um vídeo aqui no canal Sentimento Tricolor e a CBF prepara mudanças para o calendário do futebol brasileiro para 2025 e essas mudanças podem afetar diretamente o Fluminense. E é por isso que esse assunto é tema de vídeo aqui no canal, tá? Não só o Fluminense, quanto os outros participantes do Mundial de Clubes, Copa do Mundo, né? Copa do Mundo de Clubes em 2025 nos Estados Unidos, já garantidos Fluminense, Palmeiras, Flamengo e a outra vaga vai ficar entre Atlético Mineiro e Botafogo. Esses clubes envolvidos na Copa do Mundo de Clubes vão ter o seu calendário em 2025 alterado. E eu não sei como, eu vou ler para você aqui quais são essas alterações, mas acho que esses clubes, de uma forma ou de outra, serão prejudicados. A CBF, ela está fazendo essa alteração justamente para evitar isso, para tentar encaixar tudo no ano de 2025 ali, mas eu não sei não, olhando num primeiro momento aqui, eu acho que os clubes que participarão desse Mundial, eles ficarão prejudicados durante a temporada, né? Mas eu vou colocar aqui na tela quais são essas alterações e eu quero que vocês muito deixem a sua opinião aqui nos comentários. Quero muito saber a sua opinião, tá? Para você que está chegando pela primeira vez aqui, muito prazer. Meu nome é André Luiz, aqui é o canal Sentimento Tricolor. Sejam bem-vindos. Se você puder deixar teu like, se inscrever no canal, você vai estar me ajudando bastante, viu? Seja muito bem-vindo aqui, tá, pessoal? Eu sei que é prematuro a gente, nós, torcedores do Fluminense, pensarmos em temporada de 2025 sem antes saber como vai terminar 2024, né? Mas não tem jeito. A CBF, que não tem nada a ver com isso, já está fazendo alterações, já propôs alterações. Essa alteração já foi aprovada pela maioria dos clubes e agora aguarda a aprovação das federações. Mas tudo leva a crer que isso vai acontecer, que essas mudanças serão colocadas em prática. Dezão, que mudanças são essas? Vamos lá. Essa aqui, ó. A CBF prepara mudanças para o calendário de 2025 do futebol brasileiro. Dentre outras mudanças, as principais são a antecipação do início do Campeonato Brasileiro para março e pausa durante a disputa do Mundial de Clubes, que vai de 15 de junho a 13 de julho. Os campeonatos estaduais também devem ser antecipados, com o início na primeira semana de janeiro. Durante a paralisação, no período do Mundial de Clubes, os times que não vão participar poderão fazer intertemporada, excursões ou até mesmo dar férias aos seus jogadores. Os conceitos da proposta da CBF foram apresentados aos clubes, mas o calendário ainda não foi publicado oficialmente. Essa aqui, pessoal, é a informação do GE, tá? No UOL, publicação postada no UOL, tem mais algumas informações, como, por exemplo, esses times que não vão disputar o Mundial, como o calendário vai ser, os estaduais vão começar na primeira semana de janeiro e o Campeonato Brasileiro vai terminar lá para dezembro, assim como esse ano, que também já termina em dezembro, os clubes poderiam dividir as férias. Dá uma parte das férias entre dezembro de 24 e janeiro de 25 e a outra parte no meio do ano. Ou uma parte das férias no meio do ano, durante a disputa da Copa do Mundo de clubes, e a outra parte das férias em dezembro de 25. Quando eu falei para vocês que o Fluminense, Flamengo, Palmeiras e Botafogo ou Atlético sairão prejudicados, enquanto clubes que não disputam o Mundial vão poder dar férias a seus jogadores, vão fazer pré-temporada, excursões, ou quer lá o que eles queiram, os clubes que estiverem disputando o Mundial não vão ter essa oportunidade. Não vai ter oportunidade de dar férias, não vai ter oportunidade de fazer a pré-temporada. Por outro lado, eu acho muito importante essa paralisação do Campeonato Brasileiro ou do calendário brasileiro durante a Copa do Mundo de clubes. Porque você imagina, Fluminense, Palmeiras, Flamengo e Botafogo ou Atlético com oito jogos a menos no Campeonato Brasileiro e seus respectivos adversários também teriam jogos a menos. Ou seja, ficaria uma tabela extremamente bagunçada e depois sem possíveis datas para a reposição desses jogos. Ia ficar muito confuso. Ia ficar um time com, sei lá, 18 jogos e os participantes do Mundial com 11, 10, 9, 12 jogos. E depois para você repor isso. Ia ficar um jogo em cima do outro, ia ser uma confusão danada. Então assim, se por um lado eu concordo com essa paralisação do Campeonato Brasileiro ou do futebol brasileiro durante a Copa do Mundo de clubes, eu não sei se para os participantes da Copa do Mundo será uma boa ou não, tá? A realidade é uma só. Quanto mais você ganha, quanto mais campeonatos você disputa, parece que mais penalizado você é. Uma das justificativas que eu não concordo, nunca concordei, nunca vou concordar para o ano de 2024 do Fluminense tão ruim foi o fato da nossa temporada ela ter sido estendida até o dia 23 de dezembro. Dia 23 de dezembro o Fluminense estava jogando. Eu cheguei aqui no Rio de Janeiro dia 24 pela manhã. Então o Fluminense estendeu a temporada por causa do Mundial de Clubes até o finalzinho de dezembro. Isso vai acontecer com o campeão da Libertadores esse ano, Botafogo e Atlético Mineiro também vão ter a sua temporada estendida até o finalzinho por causa da disputa do Intercontinental, né? Que não é mais Mundial, é Intercontinental. Aí você imagina Botafogo ou Atlético terminando a temporada na última semana ou na penúltima semana de dezembro e na primeira semana de janeiro já começando os estaduais. Ou seja, esses clubes não vão disputar o campeonato estadual com força máxima com seu time titular. Se bobear vão ter que disputar com categoria sub-20 porque o elenco precisa ter legal é lei 30 dias de férias. Os atletas precisam ter 30 dias de férias. E uma das justificativas para o ano de 2024 tão ruim é que os nossos jogadores tiveram que tirar 30 dias de férias. O campeonato carioca já estava acontecendo enquanto os nossos atletas estavam de férias. A pré-temporada teve que começar lá no final de janeiro para a disputa do restante da temporada. Isso inevitavelmente vai acontecer em 2025 também. Mas também eu não quero ser aquele cara aqui que fica criticando por criticar. Não tem outra solução. Eu, pelo menos, não consigo enxergar outra solução. A FIFA colocou a Copa do Mundo entre junho e julho. Quatro clubes brasileiros, Brasil é o país com mais participantes, vão disputar esse mundial. Como é que você faz? Ou você continua o Campeonato Brasileiro e vai ter uma desigualdade absurda de quantidade de jogos. Times que não estão no Mundial serão prejudicados porque seriam os adversários. Serão os adversários dos clubes que estão no Mundial. Também ficariam com jogos a menos. Sem ter nada a ver com isso. E repito, depois para repor com Copa do Brasil, com Libertadores, com Sul-Americana, fica muito complicado. Então eu trago aqui para vocês essas alterações que não são alterações oficiais ainda, mas antes de gravar esse vídeo aqui, eu acabei de apurar agora, há uma grande tendência que isso realmente aconteça. Então repito, os clubes já aprovaram, a maioria dos clubes já aprovaram, e as federações ainda faltam responder à CBF. Mas a tendência é que essas alterações sejam colocadas em prática para a temporada 2025. Tá legal? O que você acha sobre isso? Qual é a tua opinião? Deixa aqui nos comentários. Tá legal? Não esquece aí, galera, de se inscrever no canal, deixar teu like. Bora bater aí 170 mil inscritos aqui no canal o quanto antes. Tá bom? Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela participação de todos vocês aí, muito obrigado você que assistiu até aqui. Se não tiver deixado o like, deixa o like agora e se inscreva no canal. Tá bom? Fique com Deus, um forte abraço, saudações tricolores, vença o Fluminense. Hoje, amanhã, muito importante, vencer amanhã e sempre. Tamo junto.